Fala galera do canal Motóxicos, sejam todos muito bem vindos mais uma vez É isso aí galerinha, estamos de volta em 2017, sei que fiquei um tempo sem postar vídeo Acabou que minhas férias duraram um pouco mais do que eu imaginava Na verdade eu voltei no dia 8 aqui para Londrina Eu rodei aí 1.300 km durante as férias, entre Natal e um pouquinho depois do ano novo Fui para o interior de São Paulo, na região de Campinas lá Aí depois no ano novo a gente foi para São Paulo, fui para a capital lá, de moto, eu e minha namorada Bem bacana que eu não conhecia São Paulo, nunca tinha ido para lá, foi uma experiência legal Pena que estava chovendo bastante, não deu para gravar nada Então nessas férias todas eu não gravei nenhum conteúdo, não tem nada de vídeo das férias Eu deixei o canal parado mesmo, sabe, foi férias, férias Mas aí foram 1.300 km, fui lá para a capital de São Paulo, andei lá na marginal Tietê e tal Não morri, não levei tiro, não fui assaltado Um pouco talvez por causa da chuva, né, acho que a marginal usada não sai na chuva Aí eu voltei dia 8 e do dia 8 até agora eu não consegui gravar porque não parava de chover Até agora o tempo está meio esquisito Mas não parava de chover e eu não consegui sair para gravar vídeo Até ia gravar um vídeo lá em casa, mas aí também deu problema no celular e tal E acabou que nada deu certo Mas agora estamos aí firme e forte, vamos começar 2017 com tudo Hoje mesmo eu já vou Dar um pulo nas concessionárias aí, ver se faço uns test rides A minha namorada trouxe para mim nos Estados Unidos algumas coisas Para colocar na Versys, então vai ter uns videozinhos aí De umas modificações que eu vou fazer na Versys, umas paradas bem legais Os vídeos de dicas e técnicas vai dar uma melhorada boa, tá Porque eu comprei, sabe aquele vídeo que eu sempre recomendo Que eu falo da Bíblia das Curvas, do Twist of the Wirst lá e tal Uma enrolada no cabo, tem um vídeo no YouTube bem legal Mas eu comprei este livro, quem segue no Instagram lá viu Depois eu vou mostrar em vídeo também, a hora que eu for fazer um vídeo lá em casa eu mostro Eu comprei o vídeo, a Bíblia das Curvas Olha isso, eu comprei o livro Twist of the Wirst Que é a Bíblia das Curvas, né O livro que é, sem dúvida nenhuma aí O norte aí de todos os cursos de pilotagem E a referência aí, né Em todas as escolas de pilotagem de alto nível Ele traz bastante informação, muito bem detalhado É um livro muito completo É em inglês Eu não achei pra comprar aqui no Brasil Minha namorada trouxe pra mim nos Estados Unidos Mas aí a gente vai ter um embasamento Vou ter bastante assunto legal que eu vou trazer do livro Pra estar passando pra vocês aí, bem mastigadinho Em português, né Importante ser em português Fica mais fácil a compreensão, né galera E eu vou tentar trazer também, tipo Aquele conteúdo do livro, trazer um pouco mais pra realidade Do nosso país Que aqui tem suas peculiaridades, né Mas então vai ter bastante conteúdo técnico Conteúdo aí bom, conteúdo um pouco mais pesado Um pouco mais teórico Então vai ter tudo isso aí no canal Agora em 2017 também Como eu falei, hoje mesmo eu vou tentar gravar uns test rides Vou passar ali na loja da Triumph Uma loja nova aqui em Londrina Então vamos ver se o pessoal lá é bacana pra fazer os test rides Vou dar uma conversada lá E trazer uma coisa nova pra vocês Que tem pouco conteúdo de Triumph No meu canal não tem nada E tem pouco na internet, né Então vai ser interessante Vou buscar sempre pra estar trazendo notícias aí Vídeos relacionados a lançamentos A tendência, notícias De tudo que... De toda sorte Então é isso, galerinha 2017 Começando com tudo Esse videozinho De Welcome Back Vai ficar um pouquinho mais curto Mas os outros vídeos Seguem aquele mesmo padrão de antes Ainda não consegui um computador bom Pra editar os vídeos Mas também não tô muito preocupado com isso agora, sabe Quando precisar editar Quando precisar fazer alguma coisa assim Um pouco mais trabalhada Igual foi aquele vídeo da Da Serra da Graciosa Aí eu faço devagarzinho Com aquele meu PC lá mesmo E já é Mas no mais Vai seguir esse mesmo padrão Porque eu acho que Que tá indo bem, sabe O pessoal tem gostado aí Vez ou outra Algum vídeo Que eu Causa alguma polêmica Tem algumas críticas Mas no mais O feedback tem sido bem positivo Eu conto com a ajuda de todo mundo Pra tá Compartilhando os vídeos Indicando aí pros amigos Postando aí nas Nas redes sociais Facebook WhatsApp Pra divulgar o canal Quanto mais gente Mais sugestão de conteúdo Mais conteúdo Mais qualidade Então Essa aí que é a pegada Mas eu estou muito contente Com o rendimento do canal No ano passado A gente não tem nem um ano De canal ainda Não tem Vai fazer um ano agora Tem que fazer um vídeo De um ano, né Vou fazer E eu tô bem contente E acho que 2017 tem tudo Pra ser melhor Então é isso aí galera Sempre que tiver alguma dúvida Sempre que tiver Alguma sugestão De vídeo Deixa aí nos comentários Que eu vou estar tentando Atender aí A todos os pedidos Certo? Então é isso aí galerinha Muito obrigado Obrigado pra galera Que acompanha Que segue o canal Galera que comenta Galera que segue lá no Instagram Galera que segue a página Lá no Facebook É E é isso aí 2017 Vamos com tudo Se você curtiu esse vídeo Clica no like Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Fiquem atentos As novas vídeos Dicas, técnicas de lotagem Rolens, gameplays e tudo mais Falou E até o próximo vídeo